E aí galerinha do Youtube, beleza? Travendo mais uma dica pra vocês. É isso mesmo galerinha. E hoje galerinha vou tratar vendo uma dica como fazer a trava do câmbio do seu carro. É isso mesmo galerinha, é muito simples e fácil. Vocês sabiam galerinha que o câmbio do seu carro ele já vem já com a trava? É isso mesmo. E hoje eu vou estar indicando vocês galerinha como você está utilizando essa trava. Vocês vão precisar galerinha apenas de um simples parafuso pra você estar travando aí o câmbio do seu carro. É muito simples e fácil galerinha. Eu estava trazendo essas dicas aí pra vocês que às vezes vocês não sabem. Então aí eu vou estar explicando pra vocês aí como vocês travar. Vocês vão pegar galerinha e vão desencaixar. Vamos fazer o desencaixe aqui ó. Não tem muito segredo. Aí aqui galerinha ó. Vocês vão fazer aqui o desencaixe. Aí vocês estão observando aqui galerinha que aqui tem esse furinho aqui ó. E aqui tem outro furinho. Tá vendo aqui? Um furo aqui e outro furo aqui. Esses dois furos aqui galerinha é onde ele vai um pino travando aí ó o câmbio do seu carro. Pode ver ó. Você deixa no ponto morto. Ó. Quando você deixar no ponto morto galerinha e colocar o pino ele vai travar. Ele não vai nem pra frente e nem pra trás. E nem pra direita. E nem pra esquerda. Ele vai ficar totalmente aqui ó galera ó. Travado. Aqui ó. Vou focar bem pra vocês verem aqui ó. Ó. Tá vendo esse furo aqui galerinha? Tá vendo ó. Tem um furo embaixo aqui. e outro aqui no câmbio do seu carro. Aí o que que vocês vão fazer galerinha? Vocês podem pegar um prego ou um parafuso desse daqui ó. Já tá fazendo essa trava aqui. Ou um prego. Aí fica da escolha de vocês aí galerinha. Então eu vou tá indicando pra vocês aí como você está fazendo. Vocês vão pegar aqui galerinha. Vocês vão colocar aqui ó. Tá vendo que ele entra certinho né ó. Não tem muito segredo. Vocês vão colocar e vão tá fazendo aí o encaixe. Aqui galerinha. Tá fazendo pra vocês aqui. Que eu tô com a mão só. Ó. Vocês deixam aqui galerinha. No ponto morto. E vão fazer aqui ó. Muito simples. Muito simples mesmo galerinha. Não tem muito segredo. Tá encaixando pra vocês aqui. Pra vocês tá vendo aqui como que funciona aqui ó. Deixa no ponto morto aqui pra vocês verem. Que eu tô com a mão só galerinha. Aí fica mais difícil de gravar. Mas aqui ó. Você vai deixar aqui ó. Ó galerinha. Vocês podem observar aí ó. Aqui já. Ó. Que ele desceu até o final. Pode observar que já tá travado. O câmbio do seu carro. Vocês podem ver aí que ele. Não vai nem pra frente. Nem pra um lado ó. Travou. Aí é muito simples galerinha. Vocês fazem um caixa de volta. Se vocês quiserem. Deixar aí o seu carro. Travado aí. Vocês fazem um caixa de volta. E aí fica totalmente travado aí o. O câmbio do seu carro. Não tem muito segredo. Você pode ver ó. Não vai nem pra primeira. Nem pra segunda. Nem pra terceira. Travou galerinha ó. Ó tá totalmente travado. Nem primeira. Nem segunda. Nem terceira. Só se estourar. Ali. O parafuso ali. Se estourar o parafuso. Aí tudo bem. Aí ele pode ser que ele vai. Mas aqui ele tá travado ó. Aí pode tá dificultando aí. Qualquer tipo de. De roubo que seja. Aí ó. Totalmente travado galerinha. Aí galerinha. Quando vocês não. Não for querer mais. Aí vocês vêm aqui ó. E retira o parafuso. E retira o parafuso aí. Vocês vêm aqui. Retira o parafuso. Só você puxar pra cima. Joga. Joga aqui ó. Pra esquerda aqui ó. Joga pra esquerda. E puxa o parafuso aqui ó. Pra cima. Aí vocês puxam. E aí o câmbio de vocês volta normal. Então é isso aí galerinha. Se vocês gostou desse vídeo aí. Se inscreve aí no canal aí. Pra fortalecer aí. Eu tenho certeza aí galerinha. Que vai vir muitos vídeos legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza galerinha. É isso aí galera. Fui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver.